Clássico termina empatado na Neuquímica Arena. O melhor resultado na rodada para Santos e Corinthians foi o empate em Goiânia. Alô, Balda! Alô, galera ligada no Bom Dia, Araraquara! Grande abraço, boa semana para todo mundo! Um bom dia dessa gente amiga, gente querida que está sempre conosco e também a família Balda News, assessor, Zeca, Dona Candinha, abraço para todo mundo! Fim de semana de Campeonato Brasileiro, mas eu quero começar com a melhor notícia para nós de Araraquara, para o nosso Bom Dia, Araraquara, que foi a rapaziada da Ferroviária, o Sub-20, os meninos da Ferroviária classificados para a semifinal do Campeonato Sub-20, Campeonato Paulista. Ganharam os pênaltis do Bragantino, depois da vitória por 3x1, o jogo foi lógico na sexta-feira, a gente está agora na primeira edição dessa semana, mas ainda abraçar a galerinha que está nas semifinais do Campeonato Paulista Sub-20. A Ferroviária, o Novo Horizontino que eliminou o Botafogo, o São Paulo e o Palmeiras seguem na disputa pelo Campeonato Paulista masculino Sub-20. Agora o Brasileirão, a Série A, tudo igual no clássico da Neoquímica Arena, um para o Corinthians, um para o Santos. O Jean Lucas fez o gol contra do Timão no começo do segundo tempo e no finalzinho um pênalti polêmico marcado com o auxílio do árbitro de vídeo, do monitor do VAR, pelo Anderson Daronco, um pênalti do Bruno Mendes no soteu do que o Espírito Mendoza converteu aos 53 minutos. Empate bom para o Santos, um pontinho fora de casa. Corinthians, quarto empate seguido na Neoquímica Arena. Mas o detalhe importante foi o empate lá em Goiânia, Goiás e Vasco 1x1, os dois seguem na zona do rebaixamento, o Santos em décimo sexto com dois pontinhos acima e o Corinthians em décimo quarto com quatro pontos acima. O São Paulo biliscou um ponto lá em Curitiba contra o Atlético, 1x1. O Pablo fez o gol do Furacão, o Pablo Maia empatou para o Tricolor, um pontinho fora de casa. São Paulo na contagem regressiva aí para entrar nas férias, resultado que depois da goleada sofrida no clássico não deixa de ser um bom resultado, resultado considerável principalmente pela condição emocional do São Paulo. E para finalizar envolvendo os times paulistas, o Palmeiras ganhou do Bahia para 1x0 o gol do Rafael Veiga. Terceira vitória seguida no Palmeiras. E ó, o Botafogo perdeu na rodada para o Cuiabá no Rio de Janeiro 1x0, hein? Quarta-feira tem Botafogo e Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, cai para três pontos a diferença, mas é bom lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos justamente contra o Fortaleza, que nesse final de semana, triste para nós brasileiros, o Fortaleza empatou 1x1 com a LDU, 0x0 na prorrogação e perdeu a decisão do título da Comebol Sul-Americana nos pênaltis para o time equatoriano. Para fechar a Série B do Brasileiro. Resultado ruim do Guarani, que perdeu em casa para o Botafogo 1x0 em Campinas. Bugli vai se afastando da luta pelo acesso. A Ponte Preta perdeu para o Novo Horizontino. Bom resultado para o time de Novo Horizonte, que segue brigando pelo acesso. Péssimo para a Macaca, que hoje pode entrar na zona do rebaixamento, se a Chapecoense ganhar da Tombense em Chapecó, no jogo que fecha a 34ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, minha gente! Boa semana para todo mundo, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Família Balda News!